É, e a pandemia mudou a rotina dos atletas, mas nas academias de artes marciais, alguns lutadores estão intensificando os treinos, já pensando nas competições do próximo ano. Tem até uma maratona de treinamento especial que começa hoje com atletas de todas as modalidades. Michael é o primeiro no ranking nacional do kickboxing na modalidade low kick 71 quilos. O atleta que conquistou os campeonatos Sergipano, Brasileiro e Copa do Brasil em 2019, precisou reduzir o ritmo de treinos por conta da pandemia. Mas com a previsão de retorno das competições a partir de janeiro de 2021, ele voltou para os tatames com toda a garra. Eu acho que para você ser campeão e manter o ritmo como o primeiro do ranking, você tem que estar sempre em uma sequência de competições. E acabou quebrando um pouco com essa pandemia. A gente está treinando e vamos ver o que vai acontecer no próximo ano, para ver se a gente consegue pegar rápido esse ritmo e ter a sequência como número do ranking e participar das grandes competições. E ele não está sozinho. Mesmo com as limitações impostas pelo coronavírus, os atletas estão voltando para as academias. Por aqui o ritmo já está acelerado. É que Sergip é referência no esporte no Nordeste. Tem a segunda melhor equipe na modalidade low kick e seis atletas nos primeiros lugares do ranking nacional. Agora é hora de correr para recuperar o tempo perdido. A gente voltou o ritmo de treino dentro das possibilidades com segurança, para que os mesmos possam manter o treino e não quebrar o ritmo de treino, porque temos previsão de eventos em janeiro e o campeonato brasileiro em fevereiro. Então o treinamento está saindo duas vezes ao dia, uma vez pela manhã e uma vez pela noite, confirmando a realização do evento e a gente aumenta essa intensidade do treino.